Música 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 Olá meninos, olá meninos, mais um vídeo nosso Vamos nessa, tá bom abrir essa molecada Música 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 por Deus e feliz por natureza, mas que beleza, mas que beleza, é carnaval, é carnaval. Ah, tá mal no cu, por essa na onda, por essa na onda. Não, eu tô tomando um rabo ali, radarzinho aí, papo do lado dela, ó, prepara o bolso. Prepara o bolso, que furou o sinal ali. Cara, ajuda você, hoje, hoje eu pensei, vou de carro, vou de moto, vou de carro, vou de moto, vou de carro, vou de moto. Falei, vou de moto. Ah, moleque, Curitiba é um parque de diversões pra brincar, no bom sentido da palavra, parque de diversão pra brincar. Tem muita coisa que acontece em Curitiba, quando o motovlog é de verdade, filho, o motovlog é de verdade. Ah, bonitona, a jeitata dona. GTR, uau, pra Zakazinsky. Nem sei no que eu tava pensando em falar, já falei outra coisa, outra coisa, que o maluco é mulher furando, o maluco é louco, vai de diversões, ah, tudo maluquíssimo. Uh, uh. Vem, violão, vem, violão. Vem, violão, vem, violão. Tossezinha chata, tá bem? Uh, uh. Vem, violão, vem, violão. Vem, violão, vem, violão. Vem, violão. Tchau, tchau. É a nossa vida linda, maravilhosa, no trânsito de Curitiba, República de Curitiba. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo e fui. Tchau, tchau.